Hoje nós estamos anunciando uma assinatura muito importante de uma parceria entre a Bionovies, que é uma empresa nacional desenvolvida especificamente para entrar no mercado de biológicos, a partir da política de desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde, garantindo os recursos que o Ministério da Saúde utiliza para comprar medicamentos biológicos, o mercado que o Ministério da Saúde tem, estimulando uma parceria pública, laboratórios públicos com empresa privada nacional. O anúncio de hoje é a parceria entre esse grupo privado nacional, a Bionovies, com o parceiro internacional, a Merck, também chamada como Merck Alemã, que nessa parceria estabelece a transferência de tecnologia de pelo menos oito produtos biológicos. Seis deles já são produtos biológicos já escritos em parceria de desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde, com laboratórios públicos e a Bionovies. Outros dois produtos biológicos que vão passar para o transferência de tecnologia, já temos outras PDPs, mas com essa transferência de tecnologia a Bionovies também pode passar a disputar o mercado que já existe desses outros dois produtos biológicos. O que para nós do Ministério da Saúde tem de grande importância essa parceria, em primeiro lugar é o resultado concreto dela. À medida que esses produtos biológicos passam a ser produzidos aqui no Brasil, recebendo a transferência de tecnologia, isso significa já de cara uma redução de pelo menos 500 milhões de dólares no déficit da balança comercial no país, isso significa cerca de 5% do déficit já existente. E com o conjunto dos biológicos, além dos seis, os outros quatro que podem ser fechados nessa parceria, isso vai ter um impacto de 1 bilhão de dólares na redução do déficit da balança comercial. Ano? Ano, ano. Então esse é um primeiro impacto muito positivo e resultado concreto. O segundo resultado concreto é que com essa parceria a Bionovies pode garantir um investimento na construção de uma planta produtiva, de uma indústria, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz e o IVB. Então, além do impacto importante na redução do déficit da balança comercial, um investimento de pelo menos 500 milhões de reais também na construção dessa planta produtiva na cidade do Rio de Janeiro. Gerando não só investimentos na sua construção, nos equipamentos que vêm com ela, mas também, sobretudo, nos empregos a mais que serão gerados com esse investimento. E um terceiro ganho para a política de parceria e desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde, que é, existimos uma parceria com empresas nacionais, tanto laboratórios públicos quanto empresa nacional privada, no caso o Grupo Bionovies, com uma multinacional, com a empresa internacional. Desde quando nós ampliamos as PDPs a partir de 2011, desde o começo nós sinalizávamos que a PDP poderia ser uma estratégia bastante potente, primeiro para aumentar a capacidade institucional de laboratórios públicos brasileiros, porque o registro do medicamento fica com o laboratório público, isso garante que esse medicamento fique no Brasil, independente de qualquer opção do setor privado. segundo, que ela possibilitaria a construção de uma nova indústria de biológicos no nosso país. A Bionovies é um dos exemplos dessa nova indústria, é um grupo que surge da associação de outros quatro grupos privados, que passa a ocupar o mercado nacional brasileiro, com forte potencial também de disputar o mercado internacional na produção de biológicos. e terceiro, que seria uma estratégia que possibilitaria ampliarmos, atrairmos mais investimentos internacionais no nosso país, de empresas multinacionais que têm interesse em transferir tecnologia, fazer investimento em pesquisa, fazer investimento na construção de plantas produtivas, poder se incorporar a grupos privados nacionais e laboratórios públicos nacionais aqui no Brasil, o que é muito importante para a segurança dos pacientes, porque isso garante se o produto está sendo produzido aqui no Brasil, aumenta a segurança do paciente de ter esses medicamentos, como também pode fortalecer laboratórios públicos nacionais, empresa privada nacional para disputar o mercado internacional. Esses medicamentos são medicamentos biológicos muito importantes, tanto para o tratamento do câncer como para doenças inflamatórias, alguns deles chegam a custar de 10, 15, 20 mil reais o tratamento e impactam fortemente, não só no déficit da nossa balança comercial, como também nos custos do Ministério da Saúde. Só para vocês terem ideia, os produtos biológicos como um todo, que é a última fronteira do tratamento das doenças inflamatórias e doenças crônicas que nós temos na saúde, eles significam cerca de 5% das unidades que o Ministério da Saúde compra, de medicamentos que o Ministério da Saúde compra diretamente, impactam mais de 40% no orçamento próprio do Ministério da Saúde de compra de medicamentos. Então, tudo o que nós pudermos fazer para fortalecer a capacidade nacional de laboratórios públicos e empresas privadas nacionais, gerar conhecimento, inovação tecnológica, pesquisa aqui no Brasil, além de garantir segurança aos pacientes, permite também uma economia importante para o Ministério da Saúde. Então, acho que esse é o anúncio passar aqui para a Vera e para o Dini para dar mais detalhes dessa parceria da Bionóvis com a América. Quando a gente faz as PDPs, tem seis desses produtos biológicos que já são objetos de PDPs, coordenados pelo Ministério da Saúde, e a Bionóvis participando dessas PDPs. Vocês lembram que, no caso dos biológicos, nós sempre colocamos mais de um parceiro, mais de uma proposta de PDP, aquela que possa entregar mais rapidamente, até para gerar competitividade na produção. Qual que é a novidade? A Bionóvis, para não só seis produtos que já estão em PDPs, mas outros quatro produtos, ela fechou uma parceria com a Merck e a Alemã para a transferência de tecnologia completa desses produtos para a Bionóvis ser feita por essa parceira internacional. Essa que é a grande novidade. Quando são apresentados os projetos de PDPs, o Laboratório Público Nacional e a empresa nacional poderiam buscar parceiros. Alguns foram buscar outros parceiros, parceiros individuais para o produto. A grande novidade é que a Bionóvis acerta um memorando com a Merck para fechar toda a transferência de tecnologia desses seis produtos biológicos. Esses seis produtos biológicos, eles impactam 500 milhões de dólares na balança comercial e também acerta outros quatro produtos biológicos. Desses outros quatro produtos biológicos, o Interferon Alpha-1 e o Adalim Mubab, já são objetos de outras PDPs. A Bionóvis não participava dessas outras PDPs, ela pode apresentar proposta para disputar o mercado. Tem cerca de 40% do mercado, sobretudo do Adalim Mubab, que não está preenchido pelas outras PDPs. Então, ela pode disputar 40% do mercado desse outro produto biológico. Então, são oito que são objetos de PDP, seis já são com a Bionóvis, outros dois são com outros parceiros, mas ela pode passar a disputar esse mercado, porque todos os PDPs biológicos, a gente apresenta e quem puder produzir o medicamento, entregar mais rápido, tem maior capacidade de faturar mais rápido dentro da PDP. Além disso, tem outros dois produtos biológicos que não são objetos de PDP ainda, que, na medida que fecharem a proposta de transferência de tecnologia, pode ser apresentado para o Ministério da Saúde a discussão de outras PDPs. Só uma coisa para esclarecer, os produtos já passam a ser registrados, e a entrega dos produtos já é em 2014. A PDP tinha duas questões. Primeiro, a entrega dos produtos, que já passam a ser já em 2014, e no caso dessa PDP com a Bionóvis, a Bionóvis também apresentou a proposta de fazer um investimento da construção de uma fábrica ou de uma planta. Essa fábrica começa em 2014 e conclui em 2016. Eu queria que o senhor explicasse melhor esses valores. O senhor primeiro põe uma redução de 500 milhões de dólares, depois 1 bilhão de dólares, aí eu me perdi, depois 500 milhões, queria entender esses números. E segundo, é para deixar bem esclarecido, como é que eu deixo claro esses medicamentos biológicos? O que são? Para eu poder explicar para a pessoa o que são esses medicamentos. Esses são os medicamentos mais modernos que nós temos. É a última fronteira do tratamento, tanto para doenças inflamatórias, uma parte grande desses medicamentos é para artrite reumatóide, doenças que a população chama dos reumatismos, quanto alguns deles o tratamento do câncer. O que eles são a última fronteira? Porque eles atuam diretamente, eles funcionam como se fossem anticorpos que vão diretamente na célula cancerígena, sem afetar outras células. Eles atacam exatamente alguns receptores que tem nessa célula. Então, ele é muito específico, ele é como se fosse um tiro certeiro naquela célula que dá o câncer, ou naquela célula que produz alguma substância que possa dar a doença crônica, reumatológica, uma artrite reumatóide. Então, ele é um medicamento que tem maior poder de ação, é um tiro mais certeiro, tem menos eventos adversos, menos efeitos colaterais. Vários deles são medicamentos orais, então faz parte daqueles medicamentos novos para o tratamento do câncer e para doenças reumatológicas que são orais. Então, o tratamento, a quimioterapia com eventos adversos menores e poder de ação maior sobre o paciente. São medicamentos, por serem muito modernos, extremamente caros, alguns deles chegam a custar 10, 15, 20 mil reais, mesmo o tratamento, quando o paciente é submetido a essas sessões. E, como eu disse, eles representam cerca de 5% de todos os tipos de medicamentos que o Ministério da Saúde compra diretamente, mas impacta em mais de 40% no orçamento do Ministério da Saúde. Ou seja, são medicamentos muito importantes para salvar vidas de quem tem câncer, para melhorar a qualidade de vida e, às vezes, inclusive, salvar vidas de quem tem doenças reumatológicas, como a atrite reumatóide. Trata pessoas que, às vezes, estão em uma situação limite, que pode melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas e curar a doença, salvar a vida dessas pessoas. Quando nós firmamos as PDPs, o Ministério da Saúde faz uma parceria com o Laboratório Público Brasileiro, aqui, no caso, envolve a Fiocruz, com biomanguinhos, e o IVB do Rio, que é o Laboratório Estadual do Rio de Janeiro. Eles têm que apresentar para o Ministério um parceiro privado, no caso, desses dois laboratórios públicos apresentaram como parceiro privado a Bionovs, que é esse grupo privado nacional que surgiu para produzir medicamentos biológicos, e esse parceiro privado tem que ter a tecnologia ou absorver a tecnologia. O que tem de grande novidade aqui hoje? A Bionovs buscou e conseguiu, junto com a Merck, a transferência de seis produtos biológicos, desses tipos de medicamentos, que ela já tinha essa PDP assinada com o Ministério da Saúde, seja o conjunto dos produtos, todo o processo de transferência de tecnologia, transferência completa, com uma empresa internacional apenas, e, além disso, conseguiu a transferência de tecnologia de outros quatro produtos. Desses outros quatro produtos, dois deles, o Ministério já compra através de outras PDPs, isso habilita a Bionovs poder disputar, se associar com o laboratório público, poder disputar esse mercado que já existe. 40% cerca do mercado não é coberto pelas duas PDPs que nós temos desses outros dois produtos. Qual que são os números do investimento? Primeiro, em relação à construção de uma nova fábrica. Com esse acordo, a Bionovs também está anunciando e firmando a garantia de, já em 2014, começar a construção de uma fábrica, ou seja, além da tecnologia, além do conhecimento, fazer um investimento que gera emprego na construção, no equipamento que vai ser comprado, na instalação do equipamento, e depois dos próprios empregos para operarem essa fábrica, no Rio de Janeiro, que é um investimento de pelo menos 500 milhões de reais. Então, meio bilhão de reais no investimento dessa fábrica. Esses seis produtos, que a Bionovs já tem PDPs assinadas com o Ministério da Saúde, eles impactam, como a gente vai começar a produzir aqui no Brasil, parar de importar esse produto, ele impacta em reduzir em 500 milhões de dólares a balança comercial negativa, o impacto negativo da balança comercial no nosso país. Ou seja, nós vamos deixar de importar por ano 500 milhões de dólares. Isso significa 5% do que é o negativo na nossa balança comercial de importação de medicamentos que o Brasil faz. Com o conjunto dos biológicos que eles estão transferindo a tecnologia, os outros quatro, isso pode significar um impacto de até 1 bilhão de dólares na redução do déficit da balança comercial. Ou seja, pode até dobrar isso, aquilo que já está certo dos seis, mas os outros quatro podem dobrar esse impacto de redução do déficit na balança comercial na importação de medicamentos. De onde esses remédios que começam já a partir do ano que vem são de PDPs já feitas? Não, é o seguinte, quando você faz uma PDP, não necessariamente significa construir fábrica nova. Tem várias PDPs que você tem o processo de incorporação, o registro do medicamento aqui no Brasil a partir de uma estrutura que já está montada. Essa PDP, além de você conseguir o medicamento, o registro aqui no Brasil, produzir no Brasil, tem também um investimento de construção de uma fábrica, de ampliação da capacidade de produção aqui no Brasil, que é essa fábrica, essa nova planta que começa em 2014, até 2016 está pronta a fábrica, aí tem o processo de transferência completa da tecnologia, de todos os passos da produção e a fábrica fica pronta em 2016, essa que é a previsão da Bionops. Mas em 2014 já começa a ser manufaturado os produtos aqui no Brasil? Em 2014 já passa a ser registrado, o medicamento já é incorporado, ele já passa a ser registrado em 2014 como medicamento com registro aqui no Brasil. E aí quem vai produzir são os três laboratórios públicos, a Fiocruz, a Vital? Todas as PDPs, as PDPs é uma associação de um laboratório público nacional com um parceiro privado, ou nacional ou internacional. Então o registro desse medicamento é no laboratório público. Alguns deles é na Fiocruz, outros é no IVB, que é do Rio de Janeiro, e outros produtos é uma associação dos dois. Então o registro é dos dois laboratórios. Por que isso é importante? Porque se em algum momento o parceiro internacional ou o parceiro privado nacional desistir de investir no Brasil, o registro do medicamento está com o laboratório público, ou seja, continua sendo produzido aqui no Brasil, sendo comprado desse laboratório público nacional. Agora antes dessa fábrica ficar pronta, esses laboratórios públicos podem produzir com esse registro já. Isso, é registrado nisso. Por isso que a partir de dois meses... São partes do processo que já podem acontecer nesses laboratórios públicos. Isso pode tornar um medicamento mais barato? De imediato já gera uma economia de cerca de 100 milhões de reais para o Ministério da Saúde só na compra desses medicamentos, de imediato. Agora, o fato da gente ter o registro aqui no Brasil garante segurança ao paciente, ou seja, nós não vamos viver situações que às vezes precisam do transporte do medicamento, da demora do transporte, de como que são as condições desse transporte, ou também às vezes de alguma decisão estratégica desse parceiro internacional. Vocês viveram no começo do ano, por exemplo, a situação da asparaginase, onde o parceiro internacional decidiu parar de produzir. Nós tivemos que viabilizar uma produção nacional para não colocar em risco pacientes que recebem esse medicamento. Quando você garante o registro aqui no país, os pacientes brasileiros que tomam os medicamentos biológicos ou para o câncer, para a atriz de reumatóide, passam a ter a segurança que qualquer crise internacional, qualquer decisão internacional, qualquer variação do dólar não vai afetar o abastecimento desses medicamentos aqui no Brasil. Esse medicamento é incorporado no sistema universitário? Único de Saúde, é para o SUS, a grande maioria dos brasileiros que usam medicamentos biológicos utilizam através do sistema Único de Saúde, são os tratamentos mais caros, mas ele pode, obviamente, depois participar do mercado nacional privado, naquilo que tiver mercado para isso. O senhor acha que pode chegar mais barato para o consumidor? Como lá na nossa massa? Não, porque esse medicamento, basicamente, é um medicamento entregue pelo sistema Único de Saúde. O que nós estamos garantindo quando o Ministério da Saúde faz essa parceria? O principal impacto é a segurança do paciente de que esse produto vai ser produzido aqui no Brasil, nenhuma variação do dólar impacta em desabastecer, nenhum problema do transporte desse medicamento para cá, nenhuma decisão da empresa internacional de parar de produzir vai afetar a oferta desse medicamento para o paciente. Então, quem tem câncer e utiliza esses medicamentos, quem tem artrite reumatóide e utiliza esses medicamentos, pode se sentir mais seguro da garantia de que o medicamento chegará no tempo correto para esse paciente. Isso, todos esses remédios são da farmácia de alta complexidade, é isso? Isso. Ou da farmácia base? Não, são medicamentos para o câncer e para doenças como artrite reumatóide. São medicamentos extremamente especializados. Só com receita médica? Com receita e acompanhamento de especialistas, são medicamentos da alta complexidade. É a última fronteira de tratamento que nós temos no mundo inteiro, ou seja, são medicamentos bastante modernos. A última fronteira do tratamento são feitos em serviços bastante especializados, é tratamento do câncer e de artrite reumatóide grave. Tanto é que eles significam cerca de 5% apenas da quantidade que o Ministério da Saúde conta. Mas impacta em mais de 40% no orçamento do Ministério da Saúde e compra. Hoje teve uma pesquisa que mostrou um aumento da aprovação da população ao programa. Queria saber o que me ama o senhor sobre esse assunto. A população está começando a ver os efeitos e está aprovando? O logo e compra está se enfraquecendo? Eu estou cada vez mais preocupado agora com os efeitos na saúde. O fato dos médicos estarem nos municípios, já no primeiro mês, significou 320 mil consultas em brasileiros que não tinham consultas. Com esse volume de médicos que nós recebemos agora ao longo dessa semana, mais 3 mil médicos, nós vamos chegar até dezembro desse ano a quase 23 milhões de brasileiros que não tinham médicos no seu bairro, na sua cidade, sendo atendidos por profissionais médicos. Eu acho que a população está cada vez mais compreendendo o que motivava o Ministério da Saúde e o governo federal, que era exclusivamente levar médicos em bairros ou cidades onde nós não tínhamos números suficientes de médicos brasileiros para ir. Eu acho que aos poucos também a população vai perceber outras ações do programa Mais Médicos. Por exemplo, hoje à tarde, o município de Arassatuba, toda a região em torno da cidade de Arassatuba, apresentou ao Ministério da Saúde e ao MEC adesão ao edital da criação de uma faculdade de medicina em Arassatuba. Aos poucos, nós vamos poder mostrar também as ações estruturantes do Mais Médicos, que significa ter mais vagas de curso de medicina em regiões brasileiras, no estado de São Paulo, o estado mais rico do país. Nós temos, das 16 regiões de saúde, apenas 5 regiões que têm mais do que 2 médicos por mil habitantes. Região de Arassatuba é um exemplo disso. Uma região onde vai poder ter uma faculdade de medicina a partir do programa Mais Médicos. Ministro, eu posso fazer só uma outra pergunta. Eu queria saber a sua opinião em relação à mudança da idade menina para o exame de próstata. O que o senhor acha? Eu acho que isso é uma decisão da Sociedade Brasileira de Urologia. Ela só vem confirmar alguns estudos que o Instituto Nacional do Câncer já vinha fazendo, orientações que o Inca vinha fazendo. E é muito positivo que a Sociedade Brasileira de Urologia tome essa decisão e anuncie essa decisão no mês de novembro, que é o mês azul de novembro, para que a gente chame a atenção dos homens no nosso país para o exame preventivo do câncer de próstata. Eu tenho circulado muito, vários serviços de tratamento do câncer, com o anúncio que nós fizemos na semana passada dos novos centros de radioterapia. E, às vezes, quando você vai num hospital do câncer, você conversa com os voluntários. A equipe de voluntários, voluntárias. Por exemplo, outro dia eu fui no hospital do câncer de Jaú. Tem milhares de voluntários e voluntárias, não só no interior de São Paulo, mas em todo o Brasil. E a fala dos voluntários e voluntárias é o quanto eles têm visto aumentar o número de câncer de próstata, muitas vezes porque os homens não fazem o exame preventivo no momento correto. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia anunciar essa orientação na Sociedade Brasileira de Urologia no mês de novembro ajuda também a mobilizarmos, conscientizarmos os homens brasileiros a fazerem o teste preventivo da próstata. O FDI hoje anunciou uma tentativa de banir toda a inclusão de gordura trans nos alimentos, dizendo que eles não são benéficos, pelo contrário. O Ministério tem aqueles acordos, não sei se o senhor pensa em fazer algum aprofundar um pouco mais de acordos com relação a gordura trans. Nós fizemos um grande acordo sobre a gordura trans, de eliminarmos a gordura trans em vários produtos e alimentos, tem uma redução importante e esse é um tema que continua na adição de adesão voluntária da indústria. Nós acreditamos muito nessa estratégia de adesão voluntária da indústria aos acordos estabelecidos. O acordo do sódio mostrou isso. Em dois anos nós superamos a meta de redução de sódio, que nos permitiu fechar um novo acordo essa semana, que tem metas ainda mais ousadas de redução de sódio. Nós reduzimos em dois anos 11 mil toneladas de sódio nos produtos industrializados no país e chegaremos a 28 mil toneladas de sódio de redução até 2026. Bom, gente, obrigado. O doutor Gadelho vai dar continuidade aqui. Então, em 2014, tem seis novos produtos que vão ser trazidos para o Brasil para serem manufaturados aqui. Eles são registrados aqui no Brasil. Mas eles são importados. Não, é o seguinte, você tem um processo de transferência da tecnologia para a produção. Esse produto você não produz aqui no país de uma hora para outra. Você tem todo um processo de transferência da tecnologia. Agora, o registro passa a ser feito no Brasil. Passa a ser comprado de um laboratório público brasileiro e da parceria desse laboratório público brasileiro com a empresa privada nacional. Mas ele deixa de ser importado. O treinamento é transferência da tecnologia e a comércio. Ele deixa de ser importado. Passa a ser registrado aqui no Brasil e você compra o produto aqui no Brasil. E aí, você tem um processo de transferência da tecnologia e você compra o produto aqui no Brasil.